Olá pessoal, dia de luzes barra mechas na tuca de silicone por aqui e é um cabelo que faz o uso de Botox sem formol, o nosso candidato de hoje ela faz o uso desse Botox regularmente, então a cada 3, 4 meses bora comigo então fazer essa descoloração sem amarelar e sem danificar esses fios então fica comigo até o final, que ainda temos uma dica de tratamento maravilhosa nesse vídeo aqui então seja muito bem vindo aí ao meu canal, meu nome é Thalita Rocha eu sou cabeleireira e maquiadora aqui no interior de Minas Gerais e no vídeo de hoje nós vamos ver aí o passo a passo dessa descoloração feita com a tuca de silicone quem me acompanha já sabe aí que eu adoro e já começamos o vídeo aí lavando esse cabelo pra retirar qualquer resíduo que possa nos atrapalhar aí no procedimento da descoloração, tá? eu usei shampoo e um pouquinho de condicionador pra deixar o cabelo mais emoliente mas assim, emoliente o suficiente pra passar na touca apenas, tá? eu não uso máscara de tratamento nessa etapa ainda e nesse cabelo aí pessoal, eu já fiz uma repartição diferente da que eu tô acostumada a fazer aqui e eu amei o resultado, viu? em vez de fazer um rabo de cavalo baixo com todo o cabelo repartido ao meio e puxando pra trás eu fiz aí a divisão ao meio, como de costume, né? na parte de cima porém eu deixei a parte frontal toda solta e só prendi no rabo de cavalo a parte posterior, tá? um rabo de cavalo baixinho como vocês viram aí antes de colocar a touca logo em seguida eu encaixei a touca que tem que tá bem sequinha e com um pouquinho de talco por dentro que assim ela desliza e encaixa super tranquilo aí no cabelo e como vocês podem ver, eu tô puxando mechas fininhas, tá? pra dar muito mais naturalidade nas mechas pois a cliente não queria nada, nada marcado e pra não ter que neutralizar ou apagar a raiz depois eu optei por mudar a forma aí de puxar os fios que assim eles saem mais naturais com agulha um pouco mais reta sem ficar inclinando muito e sem apoiar o meu dedo como de costume eu fui só puxando o que a agulha pegava mesmo e como o cabelo tá então todo puxado todo selecionado eu preparei a mistura de pó descolorante da Minas Flor que eu costumo usar por aqui com água oxigenada de 20 volumes eu fiz a proporção de 1 pra 2, tá? pois nos produtos da Minas Flor essa proporção pra mim ficou melhor mas pode ser preparado 1 pra 1,5 também mas eu acho que fica um pouquinho grosso demais desse jeito que eu preparei não fica tão líquido mas também não fica tão denso a ponto de causar manchas enquanto a gente vai aplicando eu fui passando aí com cuidado abrindo as mechas pra ter certeza de que todos os fios receberam a mistura pra que a gente não tenha aí uma descoloração irregular né? e não venha ter manchas depois que a gente der o primeiro tempo de pausa então eu vou aplicar todo o produto no cabelo e já já eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando e se você chegou até aqui nesse vídeo deixa pra mim nos comentários a palavra sucesso pra eu saber que você tá assistindo bem atento juntinho comigo esse passo a passo não esquece de deixar um like nesse vídeo se você estiver gostando do conteúdo e vamos continuar aí a aplicação do nosso descolorante vocês vão perceber aí pessoal que eu vou aplicando por quadrantes né eu separo o cabelo aplico espalho com a ponta dos dedos e vou reaplicando o produto tá? como é um cabelo que tem histórico de botox sem formal todo o cuidado na aplicação ainda é pouco por causa do selamento dessas cutículas é preciso espalhar bem o produto pra gente não ter manchas e nessa etapa aqui eu já tinha aplicado descolorante no cabelo todinho já tinham se passado aí por volta de uns 10 minutos e eu voltei pra reaplicar um pouco mais de produto pois eu notei que o cabelo tava abrindo desigual como vocês podem ver então fui reaplicando organizando o cabelo certinho no lugar e tive que colocar uma touca porque nesse dia tava muito frio por aqui o que ajuda e atrapalhar um pouquinho atrasa um pouquinho a descoloração então eu reapliquei o produto a mesma volumagem mesmo pó descolorante e depois de organizar as mechas vocês vão ver como que eu faço isso eu coloquei uma touquinha pra gente acelerar um pouquinho o processo e não deixar o cabelo tanto tempo exposto ao descolorante e aí Tchau, tchau Tchau Prontinho, aí está todo o cabelo preparado, devidamente organizado E agora eu vou colocar a touca que eu falei com vocês e deixar agir mais uns 20, 25 minutos pelo menos Depois eu volto conferindo aí como que a co tá ficando, tá? Tiro a touca, dou uma averiguada Esse processo eu fico de olho sempre, não atendo outros clientes nesse meio tempo Por conta do tempo de demanda e atenção mesmo que as mechas exigem, tá? Eu sempre fico de olho, vou retirando, reaplico o produto se precisar E vou enluvando com bastante delicadeza de novo esse cabelo Pra conferir se não tá ficando nenhum tipo de mancha Esse procedimento eu gosto de fazer sempre que o cabelo tem alguma química de redução de volume Porque esse tipo de cabelo costuma ser muito selado, então pode dar alguma mancha, tá? Mesmo o cabelo não tendo outro processo de cor Só de ter um procedimento aí de alisamento o cabelo pode sofrer sim Uma alteração na hora de descolorir Então é importante ficar de olho Aí eu tô reaplicando de novo depois do tempo de pausa E vou deixar mais um tempinho aí com a touca pra gente chegar no ponto final que a gente quer Então aí mais 25 minutos depois a cor já chegou no ponto que a gente queria Então agora vamos lá pro lavatório, né? Lavar, tonalizar, tratar essas mechas bonitinho pra gente ficar com a cor intacta Eu retirei aí o excesso do descolorante ainda com a touca, tá gente? Eu não vou retirar a touca agora Primeira coisa que eu vou fazer com ela ainda na cabeça é passar um shampoo Pra retirar todo e qualquer resíduo aí do descolorante que ficou no cabelo Que grudou na touca também E aí sim, só depois eu vou dar seguimento, tá? O shampoo que eu vou usar aqui hoje Ele já é bem conhecido aqui do pessoal que me acompanha com mais frequência Ele é extremamente pigmentado É da linha Blondine da Minas Flor Uma linha especial para cabelos loiros e grisalhos, tá? Tem gente aí que gosta de usar nos grisalhos que dá um resultado bem bacana Deixa bem bonito e não resseca em nada As minhas clientes amam usar esse shampoo na linha menorzinha, né? Que é a linha de 300ml Então temos ele aí na versão home care Ou seja, pra cuidados em casa Pra quem tiver interesse de continuar aí fazendo a manutenção da cor E aí Música Ela é surreal gente, esse shampoo realmente dá uma tonalizada, ele dá uma neutralizada aí nas cores, é enorme E logo em seguida eu apliquei um pouquinho só da máscara de tratamento Help Blonde, vocês vão ver aí passando no take Pra quê? Pra devolver um pouco de emoliência pra esse fio, ele acabou de ser descolorido e agora acabou de ser lavado com shampoo Então ele fica um pouco mais áspero E aqui a gente devolveu então emoliência aos fios porque chegou aquele momento que a gente ama né, que é de retirar aí a touca Minha mão tava meio escorregando porque devido ao creme né, que eu passei na mão pra poder passar no cabelo Mas a touca saiu com muita facilidade escorregando bem e não ficou nenhum fiozinho arrebentando tá gente, então foi sucesso Música Eu falei da gente soltar essas trancinhas que eu fiz com o cabelo que ficou pra fora da touca tá, é o cabelo que eu não mexo e que ficou selecionado pra ficar intacto ali Antes que me perguntem, eu não faço nada no cabelo que fica pra fora da touca tá gente Eu vou lavar de novo agora pra gente conseguir neutralizar bem pertinho da raiz, bem certinho todo o cabelo E depois aí do cabelo lavado eu vou entrar com a tonalização dos fios no fio ainda úmido tá, eu usei hoje as cores 8.1 e 1020 Mais água oxigenada de 6 volumes e deixei agir aí depois de enluvar os fios cerca de 15 a 20 minutinhos pra ter uma boa fixação dessa cor nos fios descoloridos tá Eu vou mostrar todos os detalhes aí pra vocês e vou deixar descrito na tela também as cores que foram usadas pra vocês não ficarem perdidos tá bom Então foi 8.1 mais 1020 e água oxigenada de 6 volumes Eu misturei aí um pouquinho de água dentro da cumbuca onde estavam as cores pra ter uma ação mais lenta mesmo tá gente A água vai servir aí pra dar uma freada e a coloração não agir tão rápido Eu fui aplicando e enluvando levemente pra que a cor chegasse em todas as mexinhas Fui aplicando aí com o pincel primeiro e depois eu vim aplicando com a mão mesmo Levantando um pouquinho a cabeça da cliente como vocês vão ver E fui deixando aí agindo então cerca de 15 a 20 minutinhos Gente é agora que vem o pulo do gato tá Como eu já falei com vocês esse é um cabelo que embaraça bastante nas pontas E pode acabar sendo fragilizado por conta do procedimento que a gente fez E se rompendo por causa de trações mecânicas tipo pentear ele molhado Ou forçar na hora da escova E como a gente não quer nada disso Eu entrei com esse tratamento aí Que é da seguinte forma O cabelo tem que tá sem nenhum tipo de emoliência né Lavado Esse daí foi só lavado e colorido Então ele tá cheio de cargas bem negativas O que deixa ele áspero É normal Eu peguei então um olhinho aí da Prohal que eu mostrei pra vocês Que tem na sua composição óleos vegetais e silicones Apesar de ser um óleo leve e cheirosérrimo Nossa o perfume dele é maravilhoso Eu vou aplicar aí alguns pumps na minha mão E aplico direto no cabelo úmido e limpo Tá? Pra criar uma camada Essa camada devolve emoliência, condicionamento E ela forma um filme em volta da fibra que protege o cabelo Logo em seguida eu vim aplicando outra camada Porém agora de queratina em gel hidrolisada Pra agir direto aí nas cutículas desse cabelo Pra gente ter de volta brilho e retenção de água nele Pra ele ficar totalmente hidratadinho Sem ficar com aspecto de ressecado, tá? Por último Eu venho aplicando aí a máscara da Help Blonde Que é rica em ativos extremamente potentes No quesito umectação e reposição lipídica Pense em um cabelo que já está extremamente sedoso Mesmo estando molhado Eu deixo isso tudo agindo aí no cabelo Cerca de 10 a 15 minutos paradinho E depois eu volto enxaguando E a mágica já está feita, gente Os resultados desse tratamento são simplesmente incríveis Depois eu vou trazer ele com mais detalhes aqui pra você Essa máscara da Help Blonde Tem óleo de coco na formulação Tem calêndula E é rica em muitos aminoácidos Ou seja, toda a estrutura que o cabelo perdeu aí Enquanto a gente fazia a descoloração Nós vamos estar recolocando Mesmo que de forma temporária Esses ingredientes aí no fio, tá? E vale lembrar também Que pro cabelo ficar sempre bonito Como ele vai ficar aqui hoje Sedoso, com muito brilho Muito levinho Nada de embaraço É importante a gente sempre refazer Esse tipo de tratamento cosmético Pra que os ativos fiquem fixados aí Na fibra do cabelo, tá bom? E chegou aí a nossa etapa de escovação E o vídeo de hoje ficou bem longo, né pessoal? Eu sei que alguns inscritos gostam de vídeos assim Mais caprichados Mais rico em detalhes Igual eu gravei esse de hoje E enquanto eu vou escovando aqui Deixa eu falar com vocês Que eu já tô pensando em gravar Alguns conteúdos assim Mais atemporais E deixar o conteúdo pronto aí Pra vocês no mês que o Davi for nascer Porque eu pretendo ficar pelo menos Nesse mês que ele nascer Parada lá no salão E os conteúdos que eu gravo aqui pra vocês São o meu dia a dia lá no salão, né? Quem trabalha por conta própria aí Tem que pensar em tudo com certa antecedência Se programar, né gente? Então Mas se vocês quiserem ver Alguma ideia de conteúdo Que vocês têm vontade de assistir por aqui É só me falar aqui nos comentários Que eu vou anotar tudinho Vai ser super bem-vinda A sugestão de vocês, tá? Seja de tratamento Seja algum vídeo que eu possa gravar de uma vez E já deixar pronto Porque ele nasce aí Finalzinho de setembro Início de outubro Então provavelmente o mês de outubro Todinho Eu já quero deixar conteúdo aí Gravado E programado pra vocês Pra vocês não ficarem sem Conteúdo nenhum aqui no canal, tá? E bom, aqui está Pessoal, chegamos aí Ao resultado final do nosso cabelo de hoje Pensem em um cabelo Extremamente sedoso Pois é Apenas façam essa dica do óleo Antes da máscara, tá? Vocês vão amar Vocês vão ficar apaixonados Ah, não é obrigatório O uso da queratina Como eu usei aqui hoje Pra todo mundo, tá? Eu só usei hoje aqui Porque o cabelo precisava E devido à descoloração Que foi feita também E nessa parte aí do vídeo Vocês podem ver Como que ficou aí Todo o contorno Das mechas Nas têmporas Na nuca E por toda a extensão Da cabeça Enfim Bom, e eu espero muito aí Que esse passo a passo De hoje Tanto das mechas Como do tratamento Enfim Consigam te ajudar De alguma forma, tá? Ah, e pra quem quiser O link da touca E do olhinho Que eu usei nesse cabelo hoje Eu vou deixar aqui No box de informações Bem abaixo desse vídeo E no primeiro Comentário fixado Pra quem quiser encontrar E adquirir aí Tanto a touca Quanto o óleo Tá ok? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Do conteúdo Do vídeo de hoje Fiquem de olho Porque durante a semana A gente vai ter Muito mais vídeos Aqui no canal Um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo